Olá, eu sou a Grazia e eu procurei o estúdio da Grace para trazer alegria para o nosso casamento. Então, assim, algo diferenciado e cá estamos nós, buscando por essa inovação e algo alegre e divertido no grande dia. Eu sou o Marcos e eu comprei a ideia da Grazia. Eu queria uma coisa mais tradicional, mas aí a Grazia me convenceu de que tinha que ser uma coisa super diferente com a nossa cara. Nós temos muita saudade dessa época, de anos 90, enfim, e cada momento do nosso casamento vai ser especial. E a gente trouxe um pouquinho dessa vivência, da nossa adolescência, que para nós ficou registrada, ficou marcada. E a gente quer que as pessoas que lá estejam vivenciem essa magia com a gente. Está sendo divertido desde o começo, não é fácil. Na verdade é mais divertido do que fácil, né? Mas está sendo bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir, gente. Ela vai ser brincada. Vai ser demais. Vai ser especial. Vai ser tudo diferente do que vocês já viram. O último ensaio que a gente teve, que foi muito descontraído, mas foi um momento que o Jack mandou a correr. E eu disse assim, poxa, 7 segundos eu não vou chegar no meio. Eu corri tão malucamente. E o Marcos ficou para trás. Ficou muito engraçado. A gente acabou caindo. E ficou divertido, né? Então essa é uma parte divertida do ensaio que me marcou muito. É algo especial. Que a gente fosse tratado de uma forma diferenciada. E eu lembro da primeira vez que eu vim aqui, não vou esquecer, né? Eu fui tratada com muito carinho, desde as mensagens. Todo o cuidado que me passaram com o Peter, que é maravilhoso, né? Ele embarcou na nossa... Ele comprou a nossa ideia. Ele comprou a nossa ideia, né? E tudo que estava na minha cabeça, ele transformou em passos, em detalhes, né? Algo de uma forma muito especial. Eu espero que os lugares estejam brilhantes. Eu espero que essas pessoas que estejam ali presentes, elas realmente sintam que elas são únicas. É isso que a gente está buscando. Eu gostaria que as pessoas sentissem. E sentissem com o coração. Essa é a nossa proposta. É, eu acho que é... Eu acho que não. Tenho certeza aí que a nossa energia vai contagiar, né? Que a proposta da cerimônia, pessoas que vão estar lá, os convidados, né? Vão escolhidos a dedo, né? Não foi qualquer um que foi escolhido. É que a gente informa só as pessoas especiais. E a dança ali, o jeito que vai ser, o ambiente, vai ser tudo convidativo para ter uma energia boa, sabe? Levar alegria, sabe? Vai ficar marcado, né? A gente que define tudo isso que a gente está pensando. E cada um de nós temos guardado aqui dentro. É que nada na nossa vida adianta. Se eu mantiver amor. Eu acho que o amor, ele move montanhas. Então, eu definiria esse momento com essa passagem de Corinthians que está no nosso convite. O que está acontecendo agora é uma coisa surpreendente para a gente, para mim, né? Uma coisa mágica. Para mim, está sendo um desafio gostoso, assim, de enfrentar, entendeu? Uma coisa leve. Está sendo leve, está sendo bom. A gente queria fazer uma coisa do nosso jeito, né? Uma coisa que tivesse a nossa cara, né? Bem nos 80 mesmo. Uma coisa leve que foi o que aconteceu no dia da cerimônia, né? Todo mundo gostou, os convidados, depois foi só elogio pelas músicas, pela coreografia, que a gente fez pela apresentação, sabe? Só tivemos elogio lá. Eu penso que se eu pudesse dançar, todos os dias eu dançaria. Porque faz muito bem para a alma e para o coração. Foi algo que nos fez muito bem. E hoje, quando a gente entrou aqui, a gente ainda falou, né? Nossa, que saudade é o quanto faz bem. Então, assim, para mim foi uma experiência ótima. Não sou dançarina, nem muito menos bailarina, mas naquele momento ali era o nosso momento. Certo ou errado, saiu. E foi o nosso momento. Desafios sempre existem, né? E a gente repetia, né? A gente queria fazer e a gente encarava com repetições. Mas foi tudo perfeito. No tempo que a gente fez a apresentação, ficou mais do que desesperado. Então, porque a gente, desde quando a gente marcou a data da cerimônia, a gente começou a entregar os convites e já estávamos saindo daqui, nesse período aí a gente começou a injetar aquela injeção de treinamento nos convidados, sabe? Para todo mundo que ia participar. Então, eu tenho uma nova mensagem para nós, a Nancy, que era o ponto auge da cerimônia. Eles não queriam saber isso. Pela meia hora do sinto. Tanto é que teve até coro, né? Cadê a Nancy? Era aquilo ali no ponto auge, né? Não faltou ninguém. A gente, como é como dizer, a gente pediu muito pessoal, né? E eles ficaram bem ansiosos para sabendo. Foi bem legal. Isso foi a chave. Eu acredito que a dança veio só para afirmar o que a gente já sente um pelo outro. Foi muito bacana, assim. A gente já veio com a ideia certa daquilo que a gente queria, né? Aí o Diego comprou a nossa ideia, adaptou o que a gente queria, com as nossas limitações, com as nossas necessidades, sabe? Eu acho que tem muito a ver com paixão, assim, com conectividade, com expressão, com leveza. Na época, eu acho que a gente brincou com um pouco de tudo isso. E tudo isso saiu nos gestos, sabe? E ficou muito bacana.